Como que eu calculo o rendimento anual? Eu pego o rendimento da cota no último ano e divido pelo preço da cota. Por que que faz sentido eu me balizar pelo rendimento? Ó, pensa, quando o preço sobe, o que acontece com o rendimento? Quando o preço sobe, o rendimento cai. Então, o próprio aumento do preço da cota não vai deixar mais eu investir nesse fundo imobiliário, porque o rendimento vai cair e o rendimento talvez em um momento fique abaixo do CDI, ou fique só 1% acima, fique só 1,5% acima, fique só 0,5% acima. Então, se o preço da cota cai, o rendimento sobe. O preço, ele influencia, ele tá no denominador dessa conta aqui, ó, tá? Então, se tá rendendo a mesma coisa, se os imóveis estão rendendo a mesma coisa e o preço da cota tá subindo, o rendimento, ele vai cair, o rendimento vai cair. Quando o rendimento vai cair, em alguns momentos vai ficar muito próximo ao CDI, e aí eu não vou mais investir em fundos imobiliários, certo? Agora, se o preço da cota cair, quando que o preço da cota cai? Cai nos momentos de crise, nos momentos de medo, nos momentos de pânico, quando a taxa selic tá alta, quando os investidores estão com medo que as pessoas parem de comprar imóveis, e isso faz o preço dos imóveis cair. Então, o que que acontece? O preço da cota caindo, o próprio rendimento da cota vai subir, porque o preço que tá pra baixo, ele tá no denominador, né? Imagina, se eu dividir 2 por 2, é igual a 1. Agora, se o preço da cota cair de 2 pra 1, eu vou dividir 2 por 1, é igual a 2. Então, se o preço da cota cair, o que acontece? O meu dividend yield, o meu rendimento mensal, assim como o meu rendimento anual, vai aumentar. Aumentou o rendimento, fica mais interessante pra eu investir. O que que acontece? Onde tá cso? Obrigado.